Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo mais vídeo, estamos hoje mais um dia no CSGO NET Pessoal, eu fiquei esperando sair as novas caixas pra gravar hoje, domingo, não saiu cara 11, vai dar meia-noite já, então eu vou gravar aqui mesmo assim Pessoal, seguinte, estamos entregando brinde, já mandei duas remessas hoje e tô entregando mais Quem tiver brinde pra receber e tá pronto pra aceitar, o pessoal tá demorando muito pra aceitar Coloca aí no comentário o e-mail que você fez o formulário ou lá no Discord, manda seu e-mail ou trade URL lá Que eu já checo agora mesmo aí, ou amanhã né, cedo né, que já tá quase madrugada e já envio pra você, beleza? Só tem que aceitar rápido, que o pessoal tá demorando muito pra aceitar Muita gente colocando trade URL inválido, trade URL com trade ban Teve mais de 25 pessoas já com trade URL com trade ban esse mês, não sei o que aconteceu cara Mas bora lá então cara, então tá sendo entregue os brindes aí, lembrando, set friend ativo Pode utilizar, depois tá aí brindes acontecendo normalmente, beleza? Beleza, vamos lá então manos, cara, vamos abrir hoje aqui, temos 900 dólares, 900 bonus points Vamos abrir operations aqui, 10 modo rápido Nada bom, mas agora, ó, vai vir faca hein, senti, vai vir faca Faca? Faca? Aí é, hum, horrível Beleza manos, vamos ver aqui cara Cara Vamos ver 24 dólares, não E esse canaife, cara Cara 35, é Bicho, difícil Vamos abrir essa caixa hoje, bora? Vamos ver se tem alguma outra nova aqui Tem algumas, mas Vamos de easy canaife, vai Easy canaife A caixa custa 22 dólares E ela pode, e ela tem aqui 57, 30, 87 13% mais ou menos, não Quase 12% de chance de uma faca Bastante, mas não sei se paga Vamos abrir uma pra ver Se abrir uma e ganhar, você deu muita sorte, tá no profit, você tem sem dúvida Agora, quando abrir mais do que uma Não sei se compensa, vamos ver Tá, vamos arriscar 10, vai Só não pode abrir 10 e não vir nenhuma, cara Aí é de ferrar Tá, veio duas, beleza Vamos ver quantos que pagou 97, 70, 172 Não foi profit Tá, contando com o bônus 40% ali, pagou mais Cara, então, a 10 Se vir essa daqui, tem que vir 4 pra pagar Essa daqui, 3 Essa daqui, 3 É, tem que tirar de duas ou três facas A cada 10 pra pagar Arriscado Bem arriscado Bastante antes disso, sair no prejuízo grande aqui Mas vamos lá, vamos tentar Olha lá, nenhuma Ai, meu Deus do céu, menos 200 dólares 200 dólares virou 5 Cara, essa daqui, se vir, ela paga Tu paga 10 Essa daqui, paga perto Vamos ver Vamos ver Veio duas de 200 Profitaço Boa caramba Duas de 200, cara Aí, caramba Cara, 469 Beleza Vamos, seguinte, mano A gente consegue abrir agora Quase 10 Vamos abrir de uma por uma E vamos ver se a gente ganharia Se eu abrisse, tipo assim, de uma por uma Vamos ver Quase Primeiro 3 é perdido Na segunda Ganhei Beleza 22 dólares uma faca Tá ótimo Na terceira Perdi Na quarta Perdi Quinta Vamos ver Vamos ver Perdi de novo Até agora ganhei uma, né Minha conta não estiver falha Cara, se vir uma dessa daqui Já paga Uma dessas duas já paga O que a gente tinha, praticamente Beleza Podia vir a Tiger Tooth Mas não vou reclamar 96 dólares Beleza Ganhamos duas De 10, duas De 10 a gente tem que ganhar 3 Pra ser 100% profit Ganhar 3 é praticamente profit ali A não ser que a gente ganha 3 Da pior Tá É 9 na verdade A gente conseguiu abrir 10 É 9 Vamos pra nona abertura agora Aqui vem a nona abertura Quase Tá, cara Não foi profit Ganhamos aqui Uma, duas Ganhamos aqui 167 É, cara Se você postar aqui Código 7 Friend Se você postar aqui 150 Você vai ter 210 Ali Cara, então sim Foi profit Foi profit Tá bom Tá ruim não Caixa interessante Arriscada Mas se você tiver sorte aí, cara Vai ser muito interessante Ó Iniciou operações novamente no CSGO.net Amanhã eu gravo vídeo sobre ela Cara, vamos tentar a sorte Eita, não Sai, sai, sai daqui Vamos tentar a sorte aqui 9 dolinhos pra mil Quem? Já pensou? Vai, né Vai aqui Esperança última que morre Vamos ver Cara, então a gente começou com 900 dólares Temos 75 bonus points ali O que a gente pode abrir? Uma operations Faca Não Tá Dá pra gente abrir aqui agora 19 3 E E Cara Temos aqui então 951 Começamos com 900 Pra ir bonus points Não deu muito bom Os bonus points Deu bem ruim Falar a verdade Tivemos Cara Interessante Estamos no profit Caixinha interessante aí Lembrando vocês Esse vídeo foi mais pra avisar Sobre as entregas Manda lá no Discord Trade URL e e-mail Lá se você estiver pronto Pra receber Se não der pra mandar Não precisa também Só aguardar que você vai receber De qualquer jeito Cara, vamos fazer o seguinte Faz tempo que eu não preciso aqui Só pra finalizar Vamos vender esse daqui Vamos abrir pra finalizar aqui Loucura Nunca venda profit E... Só mandar lá, cara E se não quiser mandar Só aguardar também Que vai receber do mesmo jeito Beleza Só pra quem quer acelerar As entregas aí Ajudar Porque o pessoal Tá demorando muito Pra aceitar Pessoal Se demorar mais do que 48 horas Eu tô cancelando as trades Beleza Aí vai ter que entrar em contato Pra ele poder reenviar Beleza Deu prejuízo Mas basicamente é isso, pessoal Valeu Falou Fui Um abraço Não Deu profit Ou não Não Prejuízo Beleza Valeu Falou Fui Um abraço a todos Até a próxima